A CIDADE NO BRASIL O PADO DE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não tem que ver... Não tem nada de ver... Não tem nada de ser... Você não sente o rapido? Rapido, como você está? Ent... Não sei... Não sei... Não sei se... Não sei... O que é isso? Encuem um foi Achei eBETASA Eu já quero ir para o seu lugar! Uma coisa, você vai para o seu lado! A ANURIO A RIVA A RIVA Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você acha que você ganhou? Tchau, gente! Certo de formação. Duas em um. Deixar a bordo de um. Você pode se tornar um. Deixar a bordo de um. Deixar a bordo de um. Ah! Não tem gente queuis. Um. A hora de chegar depois. O que é que é isso? E aí Mãe O que é isso? Então pode passar por aqui! Mas por que apenas se quiser a mais não dá pra ver... Aplausos 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 Aplausos